E aí gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje é nada mais, nada menos com um vídeo que faz tempo que eu não trago aqui, que é o Provando Comidas, tá? Na verdade, essa daqui eu já provei, já falo direto pra vocês lá no Instagram, que nada mais é do que o Trento, né? Nosso chocolate favorito, maravilhoso, gostoso demais. E recentemente eles me mandaram uma caixinha de Trento, vocês viram aí, com o novo lançamento deles, que é o Trento Duo. Eu comi já alguns, assim, já tenho opinião formada, mas pensei, por que não trazer esse vídeo pra elas provando o Trento Duo? Eles me mandaram o Trento Duo Máximo, né, que é esse compridinho aqui, eu tô sem esmalte hoje, milagre, né? Esse Trento Duo Máximo e o Trento Duo Normal, que é o que vem com dois, eu vou mostrar pra vocês melhor, porque às vezes vocês não conhecem Trento, né? Mas quem me segue lá no Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir agora, porque eu roubo a Lenizesca. Eu sempre falo de chocolate Trento, e esse daqui, o Duo, gente, é lançamento da Trento, tá? Esse vídeo não é uma publicidade, antes que me perguntem, poderia ser, poderia ser, né, Trento? Mas, tá difícil. Enfim, por que que ele se chama Duo, gente? Ó, ele é dupla cobertura, chocolate branco e ao leite. Então ele vem aqui, ó, chocolate ao leite, depois vem o chocolate branco e depois a casquinha, entendeu? E assim, vamos comer. Esse, pra esse, tem uma diferença e eu vou mostrar pra vocês, beleza? Eu vou começar com esse daqui. O preço deles, gente, geralmente, varia de R$1,50 a R$2,00, tá lá lá. Depende da cidade que você mora, onde que você compra e tudo mais, tá? Ó, esse daqui vem com duas barrinhas dessa, tá? Tem outra barrinha inteira aqui. Vem nesse canudinho, tá? Vem nesse canudinho aqui. O cheiro, aquele cheiro de chocolate maravilhoso. E, então, vamos comer. Primeira coisa. Olha só, que eu vou mostrar pra vocês. Chocolate ao leite aqui, certo? Aqui tem um chocolate branco. Então, é uma camada de chocolate ao leite, uma camada de chocolate branco. Depois vem a casquinha, que nada mais é do que um wafer, mega crocante. E por dentro é o chocolate branco. E misericórdia. Misericórdia, gente. Ele é doce na medida. E ele é muito, muito, muito gostoso. Deixa eu ler aqui, ó. Wafer recheado, sabor baunilha. Eu falei que é chocolate branco, mas é baunilha. Coberto com chocolate branco e chocolate ao leite. Ele é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Vocês sabem que eu gosto de praticamente todos os trentos, né? O único que eu não gostei até hoje é um que ele é de chocolate com morango. Ele é por fora chocolate ao leite e por dentro morango. Esse eu não sou muito fã. Sei que muita gente gosta. O cheesecake de morango eu acho uma delícia. Mas esse de chocolate ao leite com morango por dentro eu não curti muito, não. Mas esse daqui eu achei muito gostoso. É lançamento, né? Então, quem não provou ainda, prova. Porque é bem gostoso, gente. Bem gostoso. É engraçado porque você consegue sentir os dois sabores. Aliás, os três, né? Porque eu tava pensando que dentro é chocolate branco. Mas na verdade é baunilha. Por isso que é bom ler a embalagem. Mas são três sabores. Dá pra você sentir o gosto do chocolate branco em volta. Dá pra você sentir o gosto do chocolate ao leite. E agora que eu li que esse negócio aqui tem baunilha, eu também sinto o gosto da baunilha. É psicológico? É psicológico. Mas delicioso. Muito gostoso mesmo. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Que esse daqui que vem dois, ele tem 32 gramas, tá? O outro que eu vou mostrar agora, que é o Trento Máximo Du, ele tem 30 gramas. Eu achei que ele era menor que o outro. Mas ele tem 30 gramas. E esse daqui tem uns floquinhos de arroz por fora. Vamos ler a embalagem antes nesse caso. Wafer recheado de sabor baunilha, coberto com chocolate branco, biscoito e chocolate ao leite. Mas ele tem floquinhos de arroz por fora. Vou mostrar pra vocês. Ó, esse daqui é o Trento Duo Máximo, tá? Ele é bem maior do que o outro que tá aqui dentro, tá vendo? Ele é bem maior. Eu vou quebrar ele aqui pra mostrar pra vocês agora. Ah, deixa eu mostrar. Ele é todo cheio de flocos de arroz, tá vendo? Tem como vocês perceber que tem uns floquinhos de arroz? Pra quem gosta de flocos de arroz, é uma delícia. Não me incomoda, gosto bastante, acho bem gostoso. Por dentro é a mesma coisa, ó. Mesma coisa que o outro. É o chocolate ao leite com o chocolate branco. O wafer, que é um wafer de chocolate com o sabor de baunilha por dentro. Esse daqui ele é maiorzão, né? Então ele é mais grossinho. Ele é mais... Dá a impressão que ele é mais recheado. Então você acaba sentindo um gosto mais de sabor do recheio mesmo. Maravilhoso também. Os dois pra mim são super aprovados, gente. Só quis mostrar pra vocês mesmo. Me mostrar aqui que meus Trento Duo, entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso. Como tudo que a Trento faz. Como eu disse aqui, só falta aquela parceria marota, né, Trento? Fica aí a dica. Porque com uma garota propaganda dessa, meu filho, olha... Não tem, entendeu? E, gente, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Pra quem nunca provou, tem sabor de... Pra quem ainda não provou, a linha Trento tem muitos sabores. Muitos sabores. Tem morango, tem limão, tem maracujá, tem cheesecake de morango. Tem coco, tem paçoca. Tem muita coisa. Sem contar chocolate branco, chocolate meio amargo, que é o dark, que é maravilhoso. Tem o de avelã. Nossa, gente, é muito gostoso. E esse aqui, né, que veio somar aí na... Na... Na somatória. Eu ainda não provei de torta de maçã, tô bem curiosa para testar. Vou atrás dele, porque eu não tô achando em lugar nenhum. Mas, se vocês quiserem provar esse daqui, muito gostoso. Não é aquele tipo de chocolate que arde sua garganta. E ele é saboroso, você consegue sentir o sabor de tudo. Agora, me fala aqui nos comentários se você já experimentou algum sabor de Trento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Me segue lá no Instagram, que é o RoboLenisesca. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Sempre tem vídeo aqui. E vamos ter vídeo nessa sexta-feira. Sexta-feira passada não tivemos vídeo, mas vamos ter nessa sexta. E é isso, tá? Compartilha com as suas amigas. Manda aí pra elas. Fala que Trento é maravilhoso. Que a Lenise também é maravilhosa. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.